Tira a foto pai, tira a foto da tataruga Eu estou tirando aqui, vamos ver aqui, vem Nicole, aqui Nicole Tira a foto do peixe gigante Mamãe, aqui está a ser de tataruga Vem ver como é bonitinho Cinema Tice Por que? Ali Nicole, cuidado Vamos para lá, vem Olha a cachoeira ali, que bonito mãe Vem Nicole Não, não tenho medo Vamos papai, vem aqui Vem meu Deus, vamos, vamos passear agora, vamos Que gostoso aqui né Nicole Você gostou né Olha a Nicole, meu Deus, olha quanta tataruga filha Olha lá Eric, Gabriel na pedra ali a tataruga, Gabriel Eu não quero Eu não quero Olha tem um escorregador grandão ali Olha se dá para ver, tem um escorregando ali Olha se dá para ver, tem um escorregando ali Olha Eu vi ali Nicole Vem cá Nicole, olha ali Olha lá, olha lá Olha lá na pedra Olha lá Nicole Cadê? Nossa Eu vi filha Eu vi filha Tem até carpa Cadê a carpa que agora não quer aparecer? Eu vi Nicole, você também viu filha? Tice, cuidado com essa câmera hein As flores aqui Que bonito Bonita que a gente não tinha vindo aqui nessa parte né Olha a carpa ali ó O pai, você tirou foto dele Eu vou tirar foto daquelas tataruga Ai tio Por que? Olha a laranja Olha a laranja Eu vi É só peixe laranja Vamos lá Nicole Vamos escorregar lá em cima Vem Ah fica com você agora Ah fica com você agora Chegou né Papé Vamos lá Vamos lá Tem um local de coletar de lixo Já para não deixar o pessoal não jogar lixo no parque Da canebacha Eu vi Olha já tem uma tataruga aqui A tataruga lá Dá mão papai, vamos subir lá para a gente passear Tem dois Nossa, olha só que perigo, Nicole, do céu. Nicole, vamos lá com o papai, Nicole. Vamos escorregar lá com o papai, Nicole, vem. Vem, Nicole, vem, Nicole. Olha que delícia aqui, olha como é gostoso aqui. Vamos, Nicole. Olha, Nicole, olha que delícia aqui, meu. É enorme aqui. Olha a mamãe lá. Vamos lá, Nicole, vamos escorregar lá em cima, Nicole, olha lá. Homem-Aranha, você vai subir também, Homem-Aranha? Eu vou. Cuidado, Homem-Aranha. Vamos lá, Nicole. Tô gostoso aqui. Vamos lá, Nicole, vamos. Vai lá. Eu e a Nicole. E o Gavineiro, né, Gavineiro? O Eric também vai vir, olha o Eric, nossa. Vamos lá, Gabriela. Vem, Nicole, Nicole, vem lá, sobe. Sobe, filha. O Gavineiro é um papo do araranja. Ah, é? Araranja banca, também. Ah, é? Araranja? Araranja e banca. Vai aqui você na frente, você e o Gavineiro já. Tá escorregando, vai. Não, deixa o Gabriel. Tchau, Gabriel. Vai, Eric, vai. Vai, Eric. Olha a Nicole, olha. Olha lá, Nicole. A mamãe é a Tis-Tis, aqui, ó. Dá tchau, amor. Dá tchau pra Nicole, amor. Ó. Vamos lá, galera. Deixa eu desligar agora. 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 Obrigado.